Podemos, assim, persupir Água de cano, tritapa, de gincana Na hora que eu procuro e que a semana nunca traz Atraso bem o final para a madrugada, me hidatar Só a segunda é que volta, está capaz O que eu prevejo no futuro é tão duro Que a cabeça não hesita em dar abrigo ao titular Portanto, se menta, meu querido Sei que és muito, meu amigo Mas hoje vou voltar ao carnaval Por pouco, eu me lembro do que ia acontecer Eu sei que vai valer a pena Não é preciso lembrar Tenho amigos com boa memória Por pouco, eu me lembro do que ia acontecer Eu sei que vai valer a pena Não é preciso lembrar Os meus amigos contam a história Para depois eu te afrontar Depois da cesta bater a mão na testa Só é coisa que eu evito se a memória me falhar E por saber que é verdade Quero sempre a humildade Se decido arrastar-me e não parar Se houver corteja para ter esta fatura Vai depressa de sobra Enquanto a culpa não voltar Com sorte a culpa não bate A culpa não vai fazer parte Da história que amanhã me vão contar Por pouco, eu me lembro do que ia acontecer Eu sei que vai valer a pena Não é preciso lembrar Tenho amigos com boa memória Por pouco, eu me lembro do que ia acontecer Eu sei que vai valer a pena Não é preciso lembrar Os meus amigos contam a história Para depois eu te contar Os meus amigos contam a história Para depois eu te contar Os meus amigos contam a história Para depois eu te contar Que vai valer a pena Quer vai valer a pena Amém.